E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo sobre aprendendo o Fish Brain com as dicas de Diego Rachadel Eu toco! Eu tô aqui Mas eu te falei, eu posso me filmar depois e cortar e botar depois Então é isso galera, tô aqui no canal da Nicole Ela tá treinando o Fish Brain O Zamba já deu umas dicas ali Tá fácil A gente vai acompanhar essa evolução dessa manobra nova da Nicole É, eu já mostrei pra ela o caminho Pra você começar como um caixote desse Tem vários caixotes que dá pra você começar de outras maneiras Mas nesse caixote ela pode começar mais de Farside Que ela domina o Maki Mais de Farside e começar Vai parecer que ela tá dando um Maki aqui Mas na hora que ela encaixar ela vai começar a entender Que tem que flexionar esse joelho O segredo é flexionar esse joelho Manter o eixo aqui E dobrar o pé Ela vai levar o Fish Brain E cara, ela já deu uns primeiros aí Tá fazendo isso super bem Ela vai evoluindo, ela vai tá entrando daqui Depois vai entrar de frente Depois ela realmente vai passar a entrada do caixote aqui E vai pôr o pé aqui E aí tá fácil, cara Exato, exato O grande lance é que você tem que achar meios de pegar confiança na manobra Desse jeito que o Zamba falou Você vai entrando e vai sentindo o peso da manobra Flexão do joelho Vai pegando confiança pra entrar depois ela perfeita Daqui a pouco você já tá fazendo com grab Daqui a pouco você já encaixa perfeito e diferente da altura O grande segredo é isso É tentar achar uma maneira de pegar confiança na manobra Isso aí, Nicole O segredo Você tá fazendo certo esse começo O segredo é não deixar o joelho esticado Dobre o joelho pra sair o Fish Brain Dobre o joelho E eu tô dobrando o joelho ou eu tô reta? E se você foi reta Teve um outro que você dobrou o joelho Então dobra o joelho Tá Entendeu? Eu acho que eu tô errando ficar em pé Agora eu vou dobrar bem o joelho pra acertar Vai confiante Vai confiante Joga o pé certinho Cravou A hora que você vê que cravou Que o pé entrou Deita o corpo Faz a mola com o joelho Cadê? Cadê aquele fish Brain cravado que você fez assim? Tá maluco? Agora eu vou fazer E essa saídinha? Tá, agora o negócio Está evoluindo Quanto mais você ir conseguindo Entrar mais rente aqui Reto mesmo E aí depois chegar Entrar daqui Aí já era É o fish Brain Prova assim Uma vez Vem devagarinho aqui Põe o pé levando Não, põe o pé pela frente Igual você faz lá Pela frente Assim Subindo o degrau É que se lembra Que antes eu fazia Com aquilo lá sentado Daí eu fiquei acostumado Agora é assim É como se você estivesse subindo o degrau Vou pisar com o pé direito na frente Aí Ah, Nicole Foi roubado ou foi Não Foi Foi É que você foi em câmera lenta Foi mais roubadinho Mas você vai evoluindo Ah, Nicole Agora ela deixou escapar Entrou bem Foi saindo pro final Próximo agora Ela vai cravar e sai do 180 E aí tem Ah, isso é fish Brain Ah, aí sim Travou o fish Aí sim Agora a evolução Você já sabe fazer fish Foi um pouco de far side É Muita gente chama isso de dark side fish brain Mas é far side, entendeu? É E você vai evoluindo agora Mas esse foi fish mesmo O teu pé dobrou fishzão até o final E arrancar saindo de fake pra cá São poucas pessoas que eu vejo fazendo É bem difícil Tipo assim Tá aqui Sai assim Normalmente a pessoa acompanha o giro Agora vamos aperfeiçoar a entrada Entrando pelo lado de cá do cano Então, agora pra você começar a fazer o fish Que não vai ter discussão Ah, não foi dark side fish Não foi far side fish É você entrar por esse lado Encaixar o fish e voltar pra esse mesmo lado Bem top side mesmo Você vai fazer o mesmo esquema Subir o degrau Como se estivesse andando a pé Que você vai subir o degrau Você vai fazer isso aos poucos Ó, ó, ó Só que quando você menos esperar Quando você vem no gás Não acaba saindo com um pé depois o outro Porque é tão rápido esse movimento de subir o degrau Tipo, pisar o pé direito e esquerdo Decide subir Que você faz rápido, ó Na minha cabeça eu tô pondo um pé depois o outro Subindo o degrau no caso Mas olha só Parece que eu tô pulando, ó Entendeu? Aí, só que aí o que acontece Você tem que ter esse time Isso é uma coisa que rola Você tem que ter esse time Quando você bate Levantar esse Só que você tem um milésimo de segundo Pra ter confiança Pra levantar esse Se esse tá realmente encaixado Porque se ele tiver mal encaixado E você levanta esse Ele te dá um escorregão Então, pega esse time Tipo assim, ó Pá, pá Levanta o pé Pá e levanta o pé Aí Vai rolar, né? Vai rolar, tá fácil Já tá feito Bate aqui, bate aqui Você não bateu, não dá sorte No rolê de quinta No rolê de quinta? No rolê de quinta Isso aqui vai tá Até assim, ó Vai tá no pé Vai tá Pode até grebado Aí sim Grebado Promessa é dívida, sabia? Não sei Então vai Vamos rodinar, ó Mas pode Vale assim o grebado Ou é obrigado a fazer assim? Não, não São grebes diferentes É, só segurar o pé Vale todo jeito Tem gente que greva segurando por trás da perna Tem vários tipos de grebe, né? Agora ela já conseguiu O fish entrando de dark side ali, né? Far side Entrou por cima do caixote Primeiro estágio Pra pegar aquela confiança De correr a manobra por cima Agora chegou o momento De tentar o fish brain Fish brain Pelo lado do cano mesmo Ela já pegou os macetes ali Agora Agora o bicho pega Então galera Eu já aprendi o fish brain Não foi fácil Mas consegui Graças a Deus E é isso Então se inscreve no canal Ative o sininho Compartilhe Comente E curte